O ELMO DE D. SEBASTIÃO É um facto excepcional de trazer para Portugal aquele que, e vamos explicar, ele vai explicar, como é que se chegou a essa conclusão, o ELMO de D. Sebastião. Rainha, fale-nos deste... não é um capacete, é um ELMO. Não, é um ELMO. Isso deve-se começar pelo princípio, há cerca de meio século, perseguiu-nos sempre aquela vontade de trazer de volta para Portugal peças significativas que escreveram a história de Portugal. E este quadro que aqui está, o original está no Museu das Genelas Verdes, no Museu Nacional da Arte Antiga, mostra-nos uma armadura que foi mandada a fazer em Milão para o Duque de Saboia, que era o primo de nosso D. Sebastião. A mãe do Duque de Saboia era a infanta Dona Beatriz, filha do nosso rei D. Manuel. Casou com um Duque de Saboia e teve como filho o Emanuel Filipe. Esse Emanuel Filipe tinha mais de 26 anos do que o nosso D. Sebastião. Portanto, conforme as dimensões do seu corpo mudavam, ele tinha que mandar fazer novas armaduras. E então resolveu oferecer as suas armaduras, já por ele não utilizadas, ao nosso D. Sebastião, que vem representado aqui neste quadro, nesta armadura. Partes desses elementos dessa armadura já foram descobertos. Umas estão no Museu de L'Armé em Paris, outras foram com a coleção William Randolph Hearst pelos Estados Unidos da América e parte deles já foram recuperados em 1988. Só o elemento mais significativo, que infelizmente não vem representado no quadro, é o elm da Batalha de Alcácer e Cabira. Até pensamos que ele já foi derretido a algures e perdeu-se em África e já não sabe onde é que ele esteja. Há muitas casas leiloeiras que mandam pré-avisos aos seus clientes quando surgem peças de eventual interesse para eles, até já muitos meses antes dos leilões. E, de repente, recebe uma carta, primeiro no telefonema, depois uma carta de uma leiloeira londrina, a dizer que ia aparecer um elm milanês, de uma qualidade excepcional, atribuível ao Pompeo de la Assessa e da oficina dos Negroli, e que talvez, eventualmente, poderia ter interesse por mim. Eu já pedi uma grande quantidade de fotografias do elmo e estudei as fotografias e cheguei à conclusão que este elmo é do nosso Dom Sebastião. Nessa altura eu não podia dizer nada. Eles não sabiam isso? Não, não sabiam. Eles sabiam que o elmo tinha sido feito para o Duque de Sabóia, o que estava certo. E por aquilo fabricado. Mas como eles não visitam o nosso Museu Nacional de Arte Antiga, não sabiam do quadro e não sabiam que o nosso Dom Sebastião foi o segundo utilizador dessa armadura. Mas quando o elmo foi adquirido em Londres e trazido de volta para Portugal, nós ainda não sabíamos que era o elmo de Alcácer Cabir. A esta conclusão chegamos, após um estudo muito minucioso, com todos os detalhes, já vou falar acerca disso. O que é que nós sabíamos acerca da armadura? A armadura tem uma chave própria de entendimento, portanto, para um elmo que aparecesse, tinha que condizer com aquela chave. E a chave é esta, é a chave de uso exclusivo da Casa de Sabóia, portanto, tinha que ter essa chave. Que é o que permite identificar com rigor o conjunto. O que permite identificar com rigor. Ninguém podia copiar, nem ninguém podia mais ter uma armadura com este pormenor. E a existência do nó celta aqui nesta gravação, mostra-nos que é da segunda armadura milanesa oferecida pelo Duque de Sabóia ao nosso Dom Sebastião. Portanto, primeiro fomos comparar as fotografias com a chave. Idêntica, 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 idêntica. Não há dúvidas. A armadura foi mandada a fazer para o Duque de Sabóia e é dos elementos fornecidos pelo Duque de Sabóia ao nosso Dom Sebastião. Depois, queremos ter uma ideia de qual é o espeto que Dom Sebastião tinha nas suas duas campanhas para a África. Muitas pessoas não sabem, mas Dom Sebastião foi duas vezes à África. Este é o espeto, esta é uma fotografia da Real Armaria de Turim que mostra o Duque de Sabóia com os elementos desta armadura que ainda se mantêm em Turim, na Itália. Simplesmente faltam-lhes as manópolas. As manópolas estão em sua frente. São essas duas. E por isso que eles fizeram um pequeno truque. Puseram as manópolas da armadura do filho. A diferença é só na decoração. Este não tem o tal medalhão porque o filho depois acrescentou a esta sequência de motivos o filho acrescentou o medalhão. Portanto, o medalhão está presente nessas duas manópolas. Portanto, essas duas manópolas originalmente não são desta armadura. Essas manópolas é que são desta armadura. E o escudo que está aqui é a mesma coisa. O escudo é do filho, é do Carlos. Filho do Manoel Filipe. E os dois escudos da armadura que o Duque de Sabóia ofereceu ao nosso Dom Sebastião, um está em Portugal e o outro está no Museu de l'Arméia em Paris. E como em Turim já não tem nenhum, pagaram-no um escudo da armadura do filho só para completar. Isto é o aspecto que o nosso Dom Sebastião tinha quando foi para a África. Embora que esta é a armadura irmã. A armadura irmã feita para o Duque de Sabóia, que ficou na Itália, fica na Lombardia. Esses elementos não vieram para Portugal. Lá ficaram. Este é o único que tem um elmo de viseira. Quer dizer, o combate-combate não se dá com um capacete desses. Um capacete desses é para uso ligeiro num passeio, no parque, ou numa parada de menor importância. Não é para combate, ainda muito menos em África. O elmo utilizado por Dom Sebastião na batalha, nós não sabíamos onde é que ele estava. E nós, para termos uma ideia do aspecto dele, fomos a essa fotografia. E essa fotografia ampliada dá-nos este elmo. Este elmo ainda existe. Está na Real Maria em Turim e foi feito para o Duque de Sabóia. Este ficou lá guardado, nunca de lá saiu. Ainda mantém todo o ouro de origem, mantém as guarnições e os botões, mantém tudo de origem. Até ainda tem uma parte do azul de origem. Portanto, o que nós estávamos à procura internacionalmente é o irmão deste. E o que nos surge é este. E este é o irmão deste, só com pequenos pormenores técnicos de avanço tecnológico. Este, pelo avanço tecnológico que ele tem, foi feito entre 1576 e 1578. E este foi feito entre 1565 e 1570. O pormenor técnico da diferença é que se nós levantamos isto, levanta-se a viseira toda. E se nós levantamos esta, desta viseira temos ainda uma segunda posição. Uma segunda posição. A razão desta segunda posição é muito importante. O elmo deste lado não tem parte da respiração. Deste lado tem. Mas em África, com 45 graus à sombra, nós temos que respirar oxigênio a sério. Isto não é oxigênio suficiente. Então inventaram um sistema, quer dizer, se eu tivesse esses buracos destes lados, a lança do adversário podia se prender aqui e podia arrancar o pescoço do portador do elmo. Então inventaram uma ventilação especial, através deste segundo piso, que todo aqui à volta tem uma entrada de ar. Portanto, isto é um elmo muito arajado para ver uma circulação de ar constante em quantidade suficiente. Existem muito poucos exemplares com isso. E nós podemos datar isto exatamente entre 1575 e 1580. Nem antes, nem depois. Se fosse 1580, já não tinha esta gravação porque teria o medalhão do filho. 1575 também não é. Mas existe um exemplar numa pintura tratada de 1575, mas feito para um outro fidalgo italiano. Mas já com esse sistema. A ideia... Depois tinha aqui uns botões que entravam. Este elmo foi pilhado. Toda a parte do ouro foi com escovas de arame arrancada, arrancada, arrancada. Todos os pormenores... Por exemplo, estes botões com ouro, estes perfusos cobertos ao ouro, estes botões de mecanismo, foi tudo arrancado. Esta abraçadeira de ouro aqui embaixo estava aqui, foi tudo arrancado. Este ganchinho aqui foi uma tentativa de restauro que o restaurador William Randolph Hearst mandou pôr no século XIX porque não tinha a peça original. Essa parte da respiração é muito importante porque dá-nos as datas precisas. E essa respiração, para nós, é interessante. Portanto, o Dom Sebastião foi para a África a primeira vez em 1574 e também no verão. E por isso ele ficou com uma noção o que é utilizar elmos fechados no verão no norte da África. Até, no princípio, nem faz sentido combater em pleno verão em África. Se nós tivermos os relatos da Segunda Guerra Mundial as forças do Montgomery combatiam em shorts os alemães por vezes até em calça de banho e eles batiam um ovo em cima do tanque e ficava o ovo estrelado. Quer dizer, o calor era horrível. Quem faz uma viagem de turismo para Marrocos em pleno agosto e só para pagar no volante do carro o calor é tanto, tanto, tanto que uma pessoa até põe um bocado de papel só para isolar um bocadinho o calor. E quem estivesse dentro de uma armadura sofria imenso. Por isso, até nos diversos relatos alemães à seca da Batalha de Alcácer e Kibir vem mencionado que a grande parte das armaduras vinha nas bagageiras. Então, as forças muçulmanas passavam ao lado dos homens que estavam a defender as bagageiras e mandavam chuvas de flechas. O nosso mosquete de mecha atingia a 70 metros. O arco morisco atingia a 400 metros. Portanto, eles passavam à vontade e matavam à vontade para se apoderarem das bagageiras e roubar o que podiam roubar. A batalha foi uma batalha realmente que deu muito para o ator por diversas razões, mas que não são essas que eu vou agora falar. No que diz respeito ao elmo, o que chamou a atenção, em primeiro lugar, antes de mais nada, foi o próprio peso dele. Um capacete pesa 1 kg. Um elmo de viseira pesa 2 kg, 1,8 kg, 2 kg, 2,1 kg. Se ele for de torneio, pode ir até 2,5 kg. Este não. Este ultrapassa 5 kg. Extraordinário. E ultrapassa 5 kg porquê? Porque isto é tudo para um passeio normal. Não convinha que tivesse muito peso em cima. Este é a luta à morte. Portanto, a sobrevivência é o que mais conta. E se nós pensamos que isto é muito mais doloroso para o portador de ter em cima da cabeça do que este, estamos enganados. Este kg estava assente na nossa cabeça. É um kg. Andar num quarto com um livro em cima da cabeça com um kg, experimento, é um bocado aborrecido. Agora, com 5 kg, passava alguns minutos, desisto. E ele não precisava. Este, em cima da cabeça, passava zero. E passava zero porquê? Se nós olhamos bem para o quadro, nós vemos que a gola aqui em cima tem uma peça aqui, canelada, toda à volta. Uma espécie de uma argola, toda à volta. E se nós olhamos para o elmo, o elmo tem esta peça aqui, redonda. Então, o que é que acontece? Na altura, eu vou agora tirar o elmo. Para colocar o elmo, nós temos que subir primeiro uma viseira, depois subimos a segunda viseira, aqui temos... Deixa eu ver um bocado pesado. Aqui temos a cara toda à vista. E agora, para colocar a cabeça, temos que subir... Temos que subir mais este. Agora encaixamos a cabeça. E depois da cabeça encaixada, deixo este primeiro. E depois o segundo, e depois o terceiro. Mas estão a ver esta borda grande que está aqui? Esta borda encaixa nesta borda na gola. E por isso, uma vez fechado, uma vez fechado, ele encaixa ali. Ele encaixa ali. E encaixando ali, o peso, os 5 kg do elmo, estão totalmente por cima da gola. E esta gola, por sua vez, faz parte da armadura que está por cima das ombreiras. Portanto, o peso... Portanto, a energia distribui-se pelos ombros. Distribui pelos ombros, e que, por sua vez, estão por cima do peitoral, que estão por cima da cela. Quem aguenta os 5 kg é o cavalo, não é o cavaleiro. O que o cavaleiro faz com este elmo, ele só roda para a esquerda ou roda para a direita. Ou por cima ou para baixo. Mas roda. E o nome técnico, na época, era um elmo que roda na gola. Um elmo que roda na gola. Isto anula todo o peso ao elmo, distribui o peso por cima do cavalo. Primeiro por cima da armadura, peça por sua vez por cima do cavalo, e dá uma capacidade de manobra bastante grande. Mas por que razão tem tanto peso? Eu já me assinei. Isto pesa 1 kg. Se for de torneio, pode ir até 2 kg ou 2,5 kg. Mas o elmo de torneio, exclusivamente, tem o embate da lança em frente. Nunca. Tem nada de lado. Ou da parte de trás. Isto foi para a batalha, não foi para o torneio. E como foi para a batalha, todo o elmo é à prova de bala. Bala que venha de qualquer direção. Da esquerda, da direita, de cima, de baixo, por de trás, da frente. Qualquer bala de pistola, de mosquete, não atingia. E como as balas utilizadas naquela altura eram de chumbo, se badece uma bala aqui nisso, a bala ficava acachada, acachapada, não é? Chata, que ia para o chão, nem deixava marca sequer. O elmo normal, a armadura normal era em ferro. Esta oficina, Negroli, depois, Pompeu de la Casa, Pompeu de la Cessa, eles formaram armaduras em aço. Ainda por mais que não só é em aço, como é em aço temperado. E como é em aço temperado, um golpe de espada não faz nada, uma bala, uma bala não faz nada. Não deixa marca. Não deixa marca. Um golpe de espada faz um risquinho. Mas, de resto, não faz mais nada. Então, quer dizer, ele tem tanto peso para ter essa resistência do material, para realmente, quer dizer, quem o mandou fazer, mandou fazer não para morrer em África, mandou fazer para sobreviver a uma batalha em África. Certamente, foi o próprio Dom Sebastião que deu as suas indicações para que seja feito um elmo especial para a África com o sistema de aragem especial e que seja totalmente à prova de bala. Porque a cabeça é a parte mais importante do corpo sobre esse ponto de vista e convinha que realmente a sua sobrevivência estivesse garantida. Quando nós tivemos a peça na mão depois de a ter adquirido e conseguimos trazê-la para Portugal e começamos a estudar e comparar com os pesos de todos os outros conhecidos em todos os outros museus do mundo que têm indicações acerca do peso nós vimos que trata-se de um elmo super especial. É uma encomenda especial com um peso especial e com uma série de diferenças de pormenores técnicos que os outros não têm principalmente a questão da respiração. Outro pormenor técnico tem interesse é o de rodar na gola que lhe tira grande parte do peso. depois começamos a estudar quantos elmos existem em quais museus e quantos golpes têm. Há elmos com dois golpes com três golpes com quatro golpes há um museu que tem um elmo que tem perto de duas dúzias de golpes são 24 de golpes portanto realmente ali houve muito combate neste elmo nós conseguimos provar 89 golpes de espada. Deixe-me fazer aqui um parênteses o argumento que este era um rei estúpido como já muitos me afirmaram cai por terra face aos cuidados que houve com a inovação tecnológica deste artefacto o argumento que era um rei coarde cai pela base com esse número que agora acaba de... Essa palavra de covarde é a palavra mais ofensiva que se pode utilizar em relação a esse rei sabe que nos povos germânicos quando antes de Cristo quando num campo de batalha quando os mortos estavam em terra vinham as valquírias e viravam os mortos e os mortos que tivessem feridos nas costas não eram levados para Valhalla eram abandonados pelos animais da floresta trataram deles e seus nomes nunca mais eram mencionados porque tinham fugido e levaram golpes nas costas porque mostraram as costas ao adversário quem morre com um golpe pela frente morre com honra e é levado para Valhalla e isto é nos povos germânicos mas nós para cá temos o seguinte se nós viramos por exemplo eu escrevo um livro acerca disso onde os golpes são todos mencionados em todos pormenores a grande maioria dos golpes são todos pela frente e a maioria até deste lado portanto portanto o portador do Helm aproximou-se a uma multidão de gente todos começaram a bater nele bater nele bater nele bater nele maioria deste lado um número menor mas também deste lado ainda há golpes aqui de lado e golpes aqui de lado da parte traseira não há nem um único golpe isso é muito importante nem um único o portador deste Helm que premi na fase inicial da batalha e durante a maior parte da batalha foi o próprio Dom Sebastião na parte final não creio tenha sido ele que tivesse utilizado o Helm mas o portador deste Helm tanto o primeiro como o eventual segundo não era seguramente um guardo nunca mostraram nunca mostraram as costas ao adversário nunca mostraram sinais de vontade de fuga antes pelo contrário mostraram sinais de muita coragem e muita valentia e examinando depois em pormenores no Helm nós conseguimos ver a diferença entre os golpes de espada conseguimos ver a diferença entre os golpes de sabra que são mais finos conseguimos ver uma série de pormenores isto é um isto é um pormenor as forças muçulmanas só usavam sabra não usavam sabra e usavam espada espada também só o sabra faz um golpe circular portanto muito fininho e o punha aqui a apótese de haver traidores no exército de Dom Sebastião não sabra e espada foram ambos utilizados as forças muçulmanas eram de diversas origens havia turcos a combater havia mouros de Norte África a combater infelizmente até de Espanha a combater do lado contrário por exemplo todos esses riscos que nós vemos aqui são tudo golpes golpes de espada ou de sabra isto é este é um isto é o mesmo com a com a viseira com a viseira levantada isto é o elmo visto pela frente vejam pela parte da frente o que ele não sofreu é golpes 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 o que ele sofreu aqui as fotografias em si agora vamos ver as mesmas fotografias mas ampliado cada flecha vermelha é um golpe de espada isto é só na parte da crina cada flecha vermelha tac 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 é um golpe de espada eu devo aqui cada flecha vermelha é um golpe de espada eu devo mencionar eu devo mencionar cada um desses golpes que nós vemos aqui o dono da espada ficam sem a espada porque quem tendo um sabra morisco com lâmina de amascena muito fininho extremamente cortante batendo contra este elmo é a mesma coisa como bater contra uma bigorna PIM partia devem dizer ficar danados mas partiu cada golpe desse para um golpe desse deixar uma marca deste tamanho uma marca deste tamanho uma marca deste tamanho veja a força desta marca uma marca deste tamanho uma marca em cima de aço não é ferro uma marca em cima de aço a lâmina parte portanto das oitenta e nove golpes que aqui estão aqui partiram-se à vontade setenta espadas e sabras vejam os golpes mais ampliados ainda estão a ver os golpes por exemplo aqui a diferença isto é um golpe de um sabra isto é um golpe de uma espada vejam aqui a quantidade de golpes visto o elm com o segundo maior número de ferimentos conhecido a nível mundial tem duas dúzias de golpes vinte e quatro e o nosso tem oitenta e nove golpes aqui passou-se algo muito diferente do normal por já a maioria dos reis mandavam combater não eram eles que combatiam ou mesmo se diziam que combatiam estavam relativamente perto os nossos reis não os nossos estavam na primeira linha a combater o dom joão segundo também esteve na primeira linha a combater o nosso dom joão primeiro esteve na primeira linha a combater vejam aqui a quantidade de golpes aqui agora há um pormenor os golpes as flechas vermelhas mostram os golpes da arma branca as flechas pretas mostram embates de uma arma de fogo e que arma de fogo é não é pistola não é espingarda não é clavina não é carabina não é mosquete é uma granada uma granada que arrebentou muito perto do elmo e isto são os pequenos fragmentos da granada que bateram nas diferentes partes do elmo aqui vemos a maior ferida isto é um embate de um fragmento de granada isto é o maior estilhaço da granada que bateu se quiserem ver no próprio elmo está aqui da parte traseira quem tiver carta de condução e guiar para aqui sabe que aqui há uma coisa que se chama ângulo do morto e aqui outro também há um ângulo do morto que coisa mais estranha o elmo de sua majestade está assim e leva um tiro com uma granada exatamente do ângulo do morto não houve nem um único golpe de espada aqui não houve nem um único golpe de espada aqui para alguém dar um golpe de espada tem que se aproximar até ao mínimo um metro do portador do elmo agora com a arma de fogo pode estar a 10 metros ou mais da distância e foi o que aconteceu alguém esteve a 10 metros ou mais e disparou uma arma de fogo não com tiro de chumbo mas com granada de ferro que rebentou e rebentou perto do elmo e esses pedaços aqui bateram aqui bateram aqui e fizeram estes furos agora o que eu achei muito estranho isto é na própria viseira vejam aqui até na viseira estão aqui golpes de espada golpes de espada golpes de espada golpes de espada e de repente aqui um estilhaço de granada um estilhaço de granada como é que uma granada que bate aqui de trás que é de forma traiçoeira enviado exatamente do ângulo do morto como é que ela embate na viseira ela não consegue dar a volta a não ser que sua majestade ou quem portasse o elmo na altura já considerasse a batalha terminada ganha já não tivesse nenhum inimigo com arma branca à sua volta e resolvesse prever bem abrir o elmo abrir o elmo e foi nesta altura em que ele tinha visibilidade toda para frente não havia ninguém aqui que o combateça aqui por detrás possivelmente só estava alguém que pensasse que estivesse do seu lado mas que ele já na realidade não estava e de repente manda-lhe um tiro com uma granada que rebenta já estive a comparar as linhas todas a cerca de um metro de distância rebentou a granada e os telhaços da granada atingiram isso tudo isto é quase uma investigação policial mas tem que ser mesmo porque nós chegamos a estudar todos os ângulos de todos os embates que houve e todos eles vão para o mesmo centro este centro está a um metro do elm aqui por detrás portanto alguém disparou e só pode ter disparado uma granada e uma granada de ferro uma granada muçulmana desta época isto é uma granada muçulmana do século XVI ela é feita em barro cozido cheia de pólvora tinha aqui uma mecha acesa acendia-se a mecha e atirava-se atirava-se a granada isto é muito muito mau contra peões contra isto não fazia nada contra o elmo de Dom Sebastião ou a armadura de Dom Sebastião assustava o cavalo está bem mas pronto e o cavaleiro pronto tudo bem sim mas nem deixava marca sequer uma granada muçulmana em 1578 não podia ter deixado marca nenhuma a única granada que podia ter deixado marca é uma granada atirada por uma arma deste modelo este não é da época de 1578 este já é posterior mas é um feixe de roda que lança uma granada e que existia naquela altura é muito raro mas existia naquela altura este modelo é de carabina é de apontar ao ombro para disparar o outro modelo que deve ter sido utilizado aqui era em pistola que tinha uma coronha idêntica às pistolas de roda normais portanto do coldre só se via a parte terminal que é uma grande bola em madeira ou em ferro mas ninguém via a parte do mecanismo que estava dentro do coldre e alguém podia ter aproximado a sua majestade quando diz alguém tem que ser um europeu extremamente europeu isto já é uma outra fase da investigação claro ao ponto que eu chego e hoje não tenho dúvidas alguém mandou assassinar Dom Sebastião isso é uma relação extraordinária que é feita hoje aqui na TVL uma arma de roda de tiro de tiro de granada no século 16 em 1578 era extremamente rara extremamente cara e muito difícil de manejar portanto é só com muito dinheiro que alguém podia obter uma arma dessas certamente nenhum muçulmano de nenhum exército moro do Norte África alguém estava lá possivelmente até vestido à europeia porque o portador do Helm deixou-o aproximar-se sem preocupação dali não há perigo nenhum abriu as duas viseiras para trás já não há mais golpes nenhum de espada portanto ninguém estava mais à volta dele e de repente apanha com este calibre em ferro a rebentar a um metro de distância o embate foi de tal maneira terrível aqui estão a ver que isto que perfeitamente encaixa nesta argola do outro lado que é o local do embate bateu com tal força que rebentou com isto isto saltou fora isto saltou fora e no momento em que estava a ver essa distância isto deformou o aço do Helm ficou deformado com esta pancada a pancada foi aqui e foi nesta zona aqui em cima toda ela apanhada por causa do rebentamento da granada e no momento em que este fecho agora já não temos a fotografia mas o outro Helm completo mostrava aqui um fecho todo coberto a ouro e cinzelado no momento em que este fecho é rebentado isto salta fora e no momento em que salta fora o que é que acontece parte do pescoço ao portador os 5 kg do Helm neste momento deslocados parte-lhe o pescoço o portador deste Helm morreu utilizando este Helm parte-lhe o pescoço então morreu mesmo o que é que nós sabemos o que é que aconteceu na própria batalha nós sabemos que Dom Sebastião mudou 3 vezes de montada 3 cavalos morreram por baixo dele e depois foram outros ofereceram os seus e havia cavalos de reserva portanto substituiu o cavalo e continuou a combater já tinha já estava com ferimentos no braço mas continuou a combater continuou a combater depois há relatos que certos certos fidalgos portugueses fizeram ver a sua majestade que mais importante do que o desenrolar dessa batalha era que ele voltasse para Portugal e há relatos de ter havido uma quarta mudança de cavalo onde um escudeiro seu trocou tanto o cavalo como a sua armadura com a sua majestade portanto a sua majestade ausentou-se provavelmente isto ainda temos que arranjar mais provas concretas em seca disso mas há documentos em relação a isso tem que ser devidamente estudados para não se pode lançar assim sem tudo mais nem menos conhecimentos disso convém reverificar isto tudo mas o que nos revela é que D. Sebastião saiu da batalha e outra pessoa vestiu a armadura de D. Sebastião e utilizou o cavalo de D. Sebastião e lançou-se no fim da batalha e acabou por morrer morrer exclusivamente só por causa de um tiro de uma granada e mas eu fiz experiências com granadas dessa época e como é que elas funcionam e como é que se pode liderar isso está muito complicado por exemplo esta zona aqui é só a zona da pólvora a granada está só aqui na parte da frente então nós temos que saber qual é a quantidade de pólvora que nós utilizamos para sabermos em que tempo a granada atinge qual alvo a granada tem um pavio o pavio tem que ser aceso por isso nós temos que saber exatamente em que distância podemos dar um tiro para atingir um alvo portanto o que é que eles faziam eles tinham que eles tinham que aproximar ao alvo até ter a distância certa e então disparar não é deixar o alvo e até consigo eles aproximavam-se ao alvo porque sabiam qual se a mecha era comprida demais a bala não rebentava queriam para o chão e rebentava no chão não tinha efeito nenhum se a mecha rebentava cedo demais o cavaleiro em movimentação corria para dentro da explosão da sua própria granada é francamente complicado e por isso é que a dosagem é muito importante portanto tinha que ser uma pessoa altamente especializada certamente muito bem paga para fazer isso fazer desaparecer um rei no meio de uma batalha é muito fácil e deve ter sido isso o que aconteceu mas depois aconteceram outras coisas os fidalgos portugueses que foram feitos prisioneiros na batalha de 1578 houve uma série de sobreviventes resolveram então negociar o seu resgate mas todos em conjunto em vez eu apanhei este a tua família tenho que pagar e por aí fora não em conjunto resgate em conjunto e exigiram aos moros que no resgate fosse incluído o corpo do rei como ninguém sabia onde é que estava o rei estavam todos à procura e os corpos foram todos pilhados no chão x minutos depois já não tinham nada vestido já tudo desapareceu havia povos de Nautáfrica que corriam para a batalha outros voltavam só com um farrapo de uma tenda queriam levar qualquer coisa e então até as cordas houve lutas só por causa das cordas houve nessa altura a questão era como é que se reconhece o rei então os moros resolveram pedir a cinco fidalgos portugueses prisioneiros de irem com eles ao campo de batalha para ver entre os mortos todos entretanto aos cheios claro três dias depois começam a inchar com cheiro medonho para ver se conseguiam descobrir o rei e então vem revelado que eles identificaram um corpo como sendo o rei porquê? porque tinham roubar a armadura menos o elmo porque ninguém conseguia tirar o elmo e não conseguiram tirar o elmo porquê? se olhar para aqui vai ver aqui há tentativas de meter ferros para dentro para abrir o elmo nós vemos isto magoado isto é magoado isto é magoado isto é magoado meteram ferros cá dentro para tentar abrir os botões do mecanismo todo foram logo roubados como estavam cobertos a ouro pensavam que eram em ouro então partiram-nos portanto o mecanismo ficou partido mas cá dentro não permitia a abertura não permitia a abertura do elmo e não conseguiam tirar porquê Dom Sebastião através das armaduras dele que o medi cheguei à conclusão que Dom Sebastião tinha 1,75m imaginamos que o escudeiro tinha mais 3 ou 4 centímetros de altura era suficiente para quando ele vestisse no meio da batalha o elmo de Dom Sebastião rapaz o elmo é construído para uma pessoa só esta curva é redonda aqui e começa a fechar aqui portanto uma pessoa com medida exata entra se a pessoa for ligeiramente maior a pressão ainda se consegue meter mas não se consegue tirar e foi ainda pior e foi o que aconteceu e então os fidalgos resolveram tendo encontrado um corpo com o elmo resolveram então classificar o corpo como sendo o del rei se eles soubessem que não era o rei calavam-se porque se o rei estava escondido a algures toda a gente estava à procura do rei para conseguir um rescate especial um rei vivo merece um rescate muito mais alto do que um rei morto portanto estavam à procura dele a partir do momento que os nossos fidalgos classificaram um corpo como sendo o del rei desistiram da procura foi encontrado foi encontrado acabou a procura e se ele ainda existia então podia fugir com mais facilidade tudo isso tem o seu sentido depois há uma documentação interessante a Moura acerca disso o vencedor que atual intitulou-se imperador de Marrocos deu ordem ao Al-Qaeda da cidade de Al-Khácer-Kabir para colocar para aceitar o corpo do rei de Dom Sebastião e com o elm e para o enterrar a árvore só dentro de uma caixa de madeira na terra dentro da própria casa o pátio possivelmente do Al-Qaeda ele foi feito e ele portanto foi o primeiro enterro do elm com o corpo oficialmente de Dom Sebastião alegadamente alegadamente mas não vou agora discutir isso a segunda narração que nós temos acerca disso é a negociação em relação ao resgate e quando as negociações chegaram a bom resultado foi dado ordem do nosso governador de Celta com a Celta mantinha-se em mãos portuguesas de conchis cavaleiros portugueses e os respectivos passos de livre passagem irem a Al-Qaeda para receberem o corpo do rei Dom Sebastião e eles receberam o corpo do rei Dom Sebastião e passaram quitação e a documentação toda que recebeu portanto o corpo foi enterrado na casa do Al-Qaeda em Al-Qaeda foi desenterrado e transportado por nossos homens para Celta por causa do xerete em Celta foi novamente metido novamente metido na terra ele esteve enterrado em África duas vezes com o Elm o resto da armadura não se perdeu e durante quatro anos porque foi só em 150 a batalha deu-se em 1578 e foi só em 1582 que os nossos sobreviventes foram totalmente pagos os resgatos incluindo o corpo do rei e então em 1582 voltam todos com o corpo em caixão para Lisboa curiosamente o imperduto de Marrocos resolveu mandar um observador dele durante a viagem toda para realmente ter a certeza que o corpo é realmente entregue em Lisboa 1582 quem reinava em Portugal era Felipe II e seja como for era sobrinho do Felipe II que oficialmente faleceu na batalha de Alcácer de Cabir e Felipe II dá a ordem de um enterro de Estado com toda com toda veneração ao nosso rei de Portugal e no primeiro está-se então o terceiro enterro do Dom Sebastião e para o terceiro enterro do Dom Sebastião então já separaram o elmo do resto do corpo e quando separam o elmo do resto do corpo lá dentro o Estado já devia ter Estado de tal maneira por dentro tem mais de mil ferimentos de ponta de estileto só a raspar 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 os restos do corpo para fora e depois puseram uma tocha acesa por dentro do elmo porque a parte da tinta original interior do elmo e a parte do que restava do forro interior foi tudo queimado à tocha e isso ainda conseguimos encontrar hoje mas isso está-se o primeiro enterro foi em sepultura de laje de chão no Mosteiro de Jerónimos só mais tarde no Dom Pedro II no fim do século XVII manda então construir o o sarcófago de Dom Sebastião que ainda hoje podemos admirar no Mosteiro dos Jerónimos onde então os ossos eram trasladados da campa em campa rasa eram trasladados por dentro do sarcófago a própria inscrição vale a pena visitar os Jerónimos por muitas razões mas uma delas é para ler a inscrição à volta porque a inscrição à volta em latim mas traduzido diz aqui jazem ou não os ossos de Dom Sebastião quer dizer um pouco mais complicado em latim mas seja como for o sentido é esse o que até demonstra que no Reino de Dom Pedro II havia dúvidas se de facto era o Dom Sebastião ou se não era o Helm tem uma coisa que ainda não mostrei mas vou mostrar agora que é assustador o Helm tem zonas onde está absolutamente impecável aqui embaixo o senhor até se pode ver num espelho é o polimento a pó de talco do século XVI em estado impecável grande parte da gravação está absolutamente em estado impecável estado máximo da beleza imaginável e deste lado tem uns ferimentos madonhos aqui e até um buraco tem de que do tiro da arma de fogo não quando uma pessoa morre afogada a pessoa reaparece o corpo reaparece três dias depois porque começa a encher a encher com gases mesmo uma pessoa enterrada três ou quatro dias depois o corpo explode dentro do caixão por isso até muitas vezes são fechados em chumbo selado se explode dentro do caixão são os gases que se formam no corpo e fazem explodir ele foi enterrado a ara na casa do Al-Qaeda em Al-Qaeda os europeus enterram os seus mortos com a cabeça nesta posição olhando para o céu os árabes o corpo é simplesmente enrolado em pano e não há posição certa pode estar assim pode estar assim tanto faz o corpo é enrolado em pano e é metido é metido na terra este como tinha o pescoço partido o que é que lhe acontece? ficou nesta posição e possivelmente até nesta posição porque é bem possível que isto estivesse separado até do corpo estando nesta posição qualquer ácido que o corpo do morto forma dentro do El faz isso junta-se na crina e não se junta nos dois lados só se junta num lado esta crina é muito espessa em aço mas furou furou e pingou pingou por dentro do caixão e a poça que fez dentro do caixão atingiu esta zona toda do El por isso o ácido do corpo saiu do El aqui e atingiu esta zona toda isto é inédito nunca se viu um El ainda por mais com essa qualidade com este ferimento de ácido este ferimento de ácido é causado pela decomposição do corpo que nesta altura que nesta altura esteve no El a pessoa que raspou aqui os restos todos para fora deve ter sujado as suas mãos com esses restos e nas pegadas que fez aqui ao lado das mãos sujas na limpeza do El de propósito a uma zona onde estão aqui as dedadas mas dedadas da pessoa de 1680 e tal que tirou as peças mas a pessoa devia estar suja do corpo do cadáver e as dedadas que estão aqui de propósito não foram tocadas pode ser que algum dia as nossas capacidades criminológicas da investigação como mencionou investigação policial nos permitem de descobrir aqui restinhos da ADN para chegar à conclusão quem era a pessoa que estava dentro do El e que foi enterrada dentro do El eu creio que não foi o Dom Sebastião muito bem e com isso Rara queria terminar esta muito obrigado pelas extraordinárias revoluções que são feitas merece muito mais tudo ainda e cá estamos cá estaremos para também dar pública voz a esses estudos e às conclusões que vierem a resultar daí é de facto revoluções extraordinárias relativamente não só ao caráter deste nosso rei tão incompreendido como também àquilo que aconteceu não só na Dom Sebastião como também ao portador final deste elmo e tudo o que está por trás hoje em dia eu diria que eufemisticamente alguém diria que isto foi fogo amigo como acontece hoje em dia nos teatros de guerra mas aqui não terá sido fogo amigo aqui terá havido uma traição europeia relativamente ao nosso monarca e interessados à época não faltariam na eliminação do nosso rei aliás e a história encarregou-se de mostrar tudo isto merece ser devidamente estudado tudo merece ser estudado por enquanto depois de ter estudado o elmo ao porto que se chegou um enxame de novas perguntas veio claro claro para si lá em casa espero que tenha gostado voltaremos com outras revelações e com outras histórias para contar muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto